salve salve rapaziada mais um vídeo para vocês aí hoje na praia de quatro que uma trilha então tá aí rapaziada vamos iniciar o vídeo para vocês mais um vídeo se inscreve no canal lá já deixa o likezinho então tá aí rapaziada praia de quatro ilhas fica bem a divisa de prática praia do mariscal galera vamos gravar um pouco lá vamos ver a qualidade da água salve rapaziada então tá aí ó os rapazes estão dando uma ajeitada nos dequinhos aí galera digão fazendo o teste digão é pesadão hein salve rapaziada firme então tá aí digão com o pé na areia rapaziada tá digão hein mas faceiro que não sei o que bom lugarzinho top rapaziada quatro ilhas aguinha limpinha rapaziada pop demais então galera eu acho que mariscal fica lá naquele canto lá que a gente gravou lá então volta se inscrevendo no canal hein rapaziada deixa o likezinho já vão deixando o likezinho hein galera pra quem tá gostando aí das praias aqui de santa catarina galera deixa o like já aí já se inscreve no canal do digão hein beleza vamos tomar uma fortalecida aí rapaziada lugarzinho top demais mais um aí com selo de qualidade família aventura galera então tá aí praia de quatro ilhas aí rapaziada opa de vão levou uma onda nas pernas aqui já molhou o calção galera pronto aí galera digão vai encerrar mais um vídeo já deixa o likezinho pra quem gostou do vídeo aí se inscreve no canal compartilha com os amigos aí família beleza rapaziada encerrando mais um vídeo pra vocês aqui em santa catarina valeu e aí Obrigado.